Antes disso, qual a informação do Corinthians, Nicola? Tem o Robson Bambu e tem o Vitor Pereira. Começar pelo Robson Bambu, pode ser? Antes do problema de ontem, da notícia que o Gé publicou, o Robson Bambu já havia chegado duas vezes atrasado ao Corinthians. Informação que foi confirmada por uma pessoa importante do clube. Até por isso, o Corinthians nem inscreveu o Robson Bambu no Campeonato Paulista. Existe uma última vaga, que era a dele. Não, ele nunca mais joga no Corinthians. Ele nem vai jogar no Corinthians. Na próxima segunda-feira, ele e o amigo dele vão prestar depoimento. A polícia vai ouvi-los. Foi de quinta pra sexta, né? Foi de quinta pra sexta e na sexta foi o primeiro treino que ele atrasou. O treino estava marcado pra manhã e ele apareceu à tarde. Os dirigentes do Corinthians não entenderam nada e no domingo foi o segundo atraso. Quando o jogador não é relacionado pra partida, ele treta. Sabe o que eles vão falar? Assuntos particulares. Lembra quando eu falei aqui que o Adriano faltou 23 vezes? E as pessoas não sabiam porque ele ia com o carro dele e todo mundo achava que ele não estava lá. Aí, por sinal, todo mundo ficou bravo comigo no Corinthians.